Bom dia Esse tal desse coronavírus aí parou São Paulo, hein, meu? Eu não me conheço, sou motoboy, faço trampo aqui em São Paulo Ó Aqui você vai sair lá de baixo do... Da Praça Rússia Ó onde aquele caminhão ficou... Ficou travado aí Sentido perdizes Sentido... Pompeia, né? Lapa Ó Não tem trânsito, não tem nada Parece nem final de semana, sábado, domingão é assim aqui em São Paulo O negócio maior estranho, meu Final de semana, dia sábado e domingo é mais movimentado do que hoje, tal Vamos entrar aqui no túnel da... Vamos pegar a consolação ali O mano falou ali, ao menos não vai dar pra ter Quem não tem, não vai trampar esse final de semana, essa semana aí que vem Eu mesmo, a empresa que eu trabalho vai fechar, vai fechar hoje Só volta semana que vem, vou fazer uns aplicativos, né? Que é o começo da consolação Passamos pro bairro da Rússia Direito ali vai pra Rio Branco Parou tudo mesmo, hein? Tá zoado, né? Imagina semana que vem, mano Semana que vem vai tá pior É, porque vai fechar tudo Essa já tá zoada Vai fechar tudo Olha a consolação essa hora Olha a consolação esse horário Quem fala que você quer consolação Que não vai sentindo o Rebouças Sexta-feira Um e pouco da tarde Como pode Esse trânsito aqui não chega nem aos pés do que é o trânsito aqui No dia normal Nem sábado e domingo é assim aqui A única coisa que tem é moto Motoco tem pra caramba A consolação vazia, vazia, vazia Quem diria que o dia nós ia ver São Paulo parar, bicho Cadazinho aqui Cinquentinha Ó, consolação Dia que São Paulo parou, meu irmão E a semana que vem Não vai fazer uns aplicativos aí Ficar em casa mesmo Cemitério da Consolação aqui à direita E eu tô cheio de trampo hoje Por incrível que pareça Tô gravando aqui pro YouTube Depois você vê lá Mauro Motoco Olha em Pinheiros ali Alô Seu nome é pra eu mandar um salve aqui Fala seu nome que eu mando um salve aqui Seu nome que eu mando um salve aqui Salve pro mano aí da YBR aí Ele não falou o nome Mas tá valendo Olha, rapaz Consolação É o apocalipse mesmo Aqui é cheio de radar também Essa consolação Faz tanto tempo que eu não venho pra cá Até que eu não lembro nem a entrada aqui Mas é aqui mesmo É aqui mesmo É só entrar no lugar errado É, consolação Tá certo Então você retorna Tem que retornar ali Mas é aqui mesmo Aqui você vai pra Raposo Pra Cotia Do Tantã Hospital das Clínicas aqui do lado direito Aqui é a Rebouças Faz tempo que eu não venho pra essas bandas aqui Descendo aqui Geralmente eu faço esse horário Tô subindo ela Mas aí como que é um com horário Aí tem que deixar pra fazer aqui agora de tarde Meu contrato geralmente eu paro 3 horas Mais tarde é 4 horas Só final de ano que o bicho pega aí Aí às vezes enrola Mas por enquanto consigo pagar para esses horários aí Dá pra me ter entrado aqui Ah, já vou direto desse na Henrique Chalmers ali É mais fácil E lá nós vamos pra Moema Acho que vou entrar por aqui Mais rápido Já é a próxima ali Só que é lá É lá embaixo Essa rua que eu vou Ela é comprida pra caramba Ela começa lá em cima Lá Oscar Freire E desce Mas ela vem de lá de fim Martu Azevedo Realmente eu venho de lá da Lapa Ou de Perdiz Eu já venho pela Henrique Chalmers E já entro nela Por isso que eu tô usando o GPS aqui O número é ali embaixo Hoje foi rápido Porque não tem trânsito Isso aqui é Henrique Chalmers Henrique Chalmers Henrique Chalmers Que fosse sempre assim O trânsito era uma beleza É uma situação ruim, né Mas Um louco de manhã então Por ser sexta-feira, né, meu Estranho, né Nem parece que é sexta-feira E lá parece tipo feriado Ou algo assim, né Um fechado quase E a semana que vem Vai parar tudo Só os aplicativos Vai funcionar E restaurantes Essas coisas Será que o aplicativo vai funcionar? Pô Porque todo mundo vai ficar em casa Delivre, mano É, então Eu vou pro Delivre A firma que eu trabalho Fecha hoje Só volta semana que vem Vou ligar o aplicativo Lá em casa E pode parar não, filho As contas não param de vir, não Não entendeu? Falou As contas não param de chegar, não, filho Chamar por Deus Chamar por Deus Chamar por Deus, meu irmão E marcha na pururuca É isso aí, galera Chegamos aqui Se gostou do vídeo Curta, compartilhe, comente Se não for inscrito Se inscreve pra dar aquela força Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau.